Vamos nessa então, Dócio, jogo importantíssimo, chegando, abrindo a segunda etapa do CBLOL 2018, que dá vaga pro Mundial da Coreia, vem a Kabum e a NTZ agora se reforçando, tentando se reinventar, Kabum tentando provar a sua campanha da primeira etapa, mostrar que ainda vai permanecer forte após a saída do Nudo, enquanto que a NTZ restaura uma parte do seu poder. Interessante que o Vert deu uma entrevista pra gente aqui no pré-jogo e tal, e ele não colocou a Kabum como um dos favoritos, né? E a Kabum que vem como campeã, então não tem como você tirar o favoritismo de um time que veio como campeã, que fez o que fez, né? E que não mudou o time, assim, o Rieven ainda tá, eles preferiram iniciar com o Oz, mas o Rieven ainda tá no time, eles podem colocar, então é estranho a gente ver os próprios jogadores até falando que a Kabum não é uma das favoritas, porém, vamos ver, Kabum e a NTZ tem que começar a se provar agora, é um tiro curto, sete semanas, todas as séries são importantíssimas, chefe. Com toda a certeza e toda a linha pra vocês então, Pixie Bans, dando início à segunda etapa do CBLOL 2018, tá na hora da loucura começar, como vocês sabem, nesse patch tá tudo muito embolado, e a NTZ vem do lado azul, e a equipe da Kabum vem do lado vermelho, e a gente já vê isso sendo refletido nos monumentos, sim, Master Yi, ele vem muito forte na selva, muitas vezes fazendo uma dupla de selva com o Terry, que como a gente tem visto bastante pra quem tá se ligado, o que tá acontecendo na Coreia, então realmente a situação vai ser muito legal de se ver aqui, de xing, contra o lado da NTZ, tivemos Vlad e Yasuo, ambos podendo inclusive ir pra botlane. É isso aí, então, o Yasuo sendo bem utilizado como atirador, como você disse, Vladimir também utilizado lá na rota inferior, Mordekaiser, agora aparece com o Umban, outro campeão que ganhou bastante prioridade, ganhou bastante atenção nesse patch 8.11, como atirador também aparecendo, não como atirador, mas aparecendo na rota inferior. Como coisa na rota inferior. Como campeão lá embaixo, lá na parte de baixo. Irelia agora, um ban mais tradicional aí nessa rota superior. O Yasuo que ganhou muita prioridade dentro do próprio Messai, dentro do Messai ele ganhando, aparecendo, recebendo o ban, mas aí como um clássico assassino da rota do meio, e agora nesse patch ele podendo aparecer mais em outras rotas, e o Graves banindo também da selva aí principalmente. Ou seja, é o primeiro jogo, é novidade, o patch é algo muito novo para os próprios jogadores em todas as ligas. Sim. Então as ligas estão começando agora, então não temos ainda algo, meta realmente pronto, feito, do que funciona e do que não funciona. Então é bom que a gente vai ver esses times já estreando e mostrando um pouco do que eles estão lendo desse patch. Contando a certeza. E o Yasuo e também a Irelia são escolhas muito fortes, devido ao fato da flexibilidade deles, inclusive para a rota inferior, a Irelia também vem aparecendo muito na parte de baixo. Então esses dois campeões podem ir para o meio, podem ir para o topo, podem ir para a rota de baixo. Então eles são escolhas extremamente poderosas nesse momento do meta. Então vamos ver como é que as equipes vão acabar lidando com tudo isso. A Thalia, que vem sendo uma escolha muito forte para a selva, aparece agora na equipe da Kabum. Então veremos se essa Thalia irá para a rota do meio nas mãos de Inqueiro ou se vai para a selva. Por enquanto eles mostram também a Anidali. Então ela pode realmente ser alocada na rota do meio, como tradicionalmente conhecemos a campeã. Mas eles ainda estão rodando, tem nove segundos ainda por ali, tixinha, para fazer as suas escolhas. A Thalia já está confirmada, enquanto que do outro lado o Rakan também foi a primeira escolha da INTZ. Eu estou gostando bastante dessa Thalia na selva. E é isso, com a Zoe aparecendo, a Zoe indo para a rota do meio, a Thalia pode ser selva ou o Shepp. Pode ser suporte também, viu? Que eu já escutei de alguns treinadores de grandes equipes aí que ela suporte e funciona. Que ela pode ser boa, né? Então vamos ver. É aquilo, não dá para a gente cravar por enquanto esse pick-up, para onde vai, para onde não vai. Mas a Zoe, rota do meio, uma das principais campeãs do Dinkedo na primeira etapa e na MESA. Ele joga muito bem mecanicamente, é muito bom com ela. E a Thalia é a incógnita. Vai ser selva? Vai ser suporte? Vamos esperar que a Kabum já já vai decidir. Do outro lado, INTZ fecha a rota inferior com Rakan e Lúcio, uma dupla muito agressiva. Muito forte. O Lúcio é um dos melhores atiradores do momento, dos poucos que estão sendo ali visados. Lúcio, Ezreal e a Kai'Sa são os que estão realmente mais entrando, assim, como grandes atiradores diretos. Ainda dá para você colocar um Kog'Maw, principalmente contra uma Kai'Sa, para fazer jogadas mais específicas. A Sevilla aparecendo também, como já você falou. Mas o Lúcio vem sendo muito impactante. E surpreendeu até ele passar por uma terceira rotação, né? E a equipe da INTZ acabou garantindo o campeão, juntamente com o Skarner, para a selva. Vamos ver, então. A INTZ está muito mais no padrão, né? Do que a gente está acostumado. Já vê o Skarner na selva. O Sushini joga muito bem com o Skarner. A rota inferior mais clássica, né? Com o Redbert Absolut fazendo um Rakan e um Lúcio. E vai aparecendo uma Caitlyn. É isso aí. Fechada a Caitlyn na tela. Os stats do Dinkedo, chefe... Ele foi muito bem, né? Primeira etapa do CBLOL dele foi demais. Sim, o Dinkedo foi um dos grandes nomes. E Caitlyn, atiradora do Titã. Ganha a distância. Fica um pouco mais segura contra esse Lucian e contra esse Rakan. Quem sabe até com essa Thalia sendo suporte para você ganhar um poder de pouco. Ganhar uma pequena pressão ali para empurrar a rota. Para ter a prioridade e poder sair o mais rápido possível. Interessante. Interessante a escolha da Caitlyn. Como eu falei, ela não vem sendo uma das melhores escolhas desse momento. Ela é a melhor escolha desse momento. Mas tinha muito fanboy da Caitlyn, então você vai defender. Mas ela realmente pode ser eficiente devido a esses fatores que você acabou pontuando. O pior é que assim, eu joguei um pouco com ela e tudo mais. Não que eu seja padrão para alguma coisa. Mas assim, ela está bem legal. O spike dela, você fazendo chuva de canivete, já primeiro item, ela fica muito boa. Então não está nada injogável não, viu? Não, com certeza não. Não existe campeão injogável, né? Tudo depende da maneira que você vai colocar dentro do jogo. Como você organiza ali as suas escolhas junto com a sua equipe. Principalmente nível competitivo, tudo é possível. Vem Leblanc e Orne agora também com o banimento por parte da equipe da Kabum. Orne que vem aparecendo muito na rota inferior também. E a NTZ faz a retirada da Morgana. E tem 19 segundos para retirar o seu último campeão desses Pix Bans. Eu gostei desse banho de Morgana. Nós vimos também no MSI recentemente, né? Que Caitlyn e Morgana estão com uma dupla muito forte, com uma prioridade muito boa. É o poder de abate que elas têm juntas muito alto por conta do controle de grupo da Morgana, para o escudo negro, deixar a Caitlyn mais segura, colocar a armadilha, bater. E o Brown agora retirado, um outro suporte também que veio ganhando bastante prioridade nessa rota inferior. É, em outros lugares também, mas por enquanto vamos deixar por baixo dos panos. Essa é a outra posição que pode vir o Brown por ali, porque ainda não é algo muito certo. Mas vem a listar agora na equipe da Kabum. Está ali então, cravada como selva, como a gente já tinha comentado. Então, vocês vão ver uma Thalia Selva, uma campeã diferente vindo para a selva, mas que está funcionando muito bem depois de muitas mudanças que ela teve, conseguindo encaixar muito bem. Ela não perde mais tanto nas áreas de controle de terreno que ela tinha, aqueles círculos que ela deixa no chão. Agora ela tem uma redução drástica de cash da mana. Agora ela não gasta quando está dentro daqueles círculos. Ela não perde mais velocidade de movimento. Então, com isso, ela pode ser muito mais tranquila de fazer essas rotações. Tem um sustento muito maior. Ficou muito mais tranquilo para ela poder explorar essas habilidades. E vem Camille do outro lado. As pedras dela melhoraram, eram 40% as pedras sequenciais após a primeira. Agora são 60%. Como você falou, ela gasta só um de mana quando o chão está quebrado. Ela ganhou vida base, ganhou dano de ataque base. Então, ela está bem melhor. Acaba sendo utilizada. Velocidade de movimento aumentou também quando ela está surfando ali nas suas pedras. Camille e Galho. Um combo clássico. Hakan, Galho, Camille para travar alguém, o Galho para poder entrar. A NTZ vem de uma composição clássica que nós já estávamos vendo acontecer nos outros patchs, antes de todas essas mudanças. Enquanto a Kabum, com um pouco mais de novidades por conta da Thalia na selva. Vamos escutar a NTZ e a gente já fala sobre os picks e buffs. Vamos lá. É pegar os seus dois primeiros backs bons para você poder puxar e rotar. Só assim, ele vai me puxar no começo, quando eu pegar a Tiamat, eu começo a puxar ele e começo a rodar o jogo. A gente puxa o Levão, não? A ordem tem que ser a seguinte, galera. Presta atenção nessa ordem para a gente não fugir disso. A ordem tem que ser pressão side, transfere para o mid, depois o mid transfere para o resto. Perfeito, então. E a gente entendendo um pouco da estratégia do Maestro, como ele quer, vai ser essa pressão inicial da equipe do DMTZ, porque ele sabe que é complicado. Mas agora, vamos escutar. Acabou. O nosso skirmish é melhor todo mundo. Você consegue fazer o reverse matchup na top lane? A gente já falou disso, galera. Sim, a gente já falou, já falei isso. Tá bom. Então, bot lane no mid tem que tomar muito cuidado com os primeiros... Mano, mano, que frio da desgraça. Eles podem fazer um teaser no bot ou mid. Então, a equipe da Kabum, como o Tichinha falou, eles escolhem algumas... Na verdade, a única coisa diferente que a gente pode ver é realmente a Thalia Selva. As suas equipes focaram bastante, ao que parece, Tichinha, em excluir essa loucura muito forte que vem no meta atualmente e se até a algo mais tradicional. Escolhe até inteligente, né? Não, que não funcione, porque eles são picks fortes. Muito fortes. Que podem funcionar, são táticas clássicas, né? Jogadas que o time da INTZ pode fazer focando as rotas laterais, transferindo isso para a rota do meio, como foi muito bem explicado ali pelo Maestro. Você cria um combo onde não tem como alguém escapar. A Thalia... A Camille vai lutar, vai travar aquele alvo. O Raquel vai entrar, o Galio vai entrar e você vai conseguir dar esse pick-off. Você vai conseguir pegar uma Zoe, pegar uma Thalia, travar esse tipo de campeão. Enquanto do outro lado, o controle de terreno que tem por conta da Kabum, com Alistar, com Caitlyn, com Zoe, com Thalia, é muito forte. Então vamos ver quem executa melhor, chefe. Perfeito, então Tixinha já está na telinha para vocês. O primeiro jogo da segunda etapa do CBLOL 2018. E INTZ contra Kabum, série melhor de três. Está valendo! É isso mesmo, muitos pings ali em cima da própria Thalia do Ranger. Outra coisa que a gente nem comentou, mas também que ajuda ela. Os ecos rúnicos estão mais fortes também. Foram bufados, mudou um pouco, fazia ali com o capítulo perdido, agora faz com o codex demoníaco. Então mudou um pouco de tudo que você pode utilizar para deixar esses campeões na selva AP ainda mais fortes. Quem sabe o Rumble AP não volta a aparecer aí também? Olha só, será? Mas é o momento da Thalia, chefe. O momento da Thalia. É isso aí. Triplo teleporte de INTZ. Então eles vêm com atirador, meio e rota no topo com esses feitiços. Importantíssimo para essa movimentação que o Maestro tanto frisou durante os Pixie Bans. O INTZ mantém esse controle de rotas, todas empurradas e sincronizadas. Os dois atiradores de teleporte virou o meta. Enquanto na equipe da Kabum, dois. Três teleportes de um lado, duplo teleporte do outro. Lembrando que a Zoe pode pegar um teleporte, pode ter alguma habilidade a mais ali. Então ela foca em ter o Purificar, que vai ser muito importante para sair desse controle de grupo forte que tem o time da INTZ. E ela pode ter um teleporte no seu W, pode ter algum outro feitiço ali no seu W. Bom, movimentação inicial, Sheen, vai começando aí no seu bônus azul com a ajuda do Tai. E lá na parte do time da Kabum, eles vão começando no bônus vermelho, o Ranger com a ajuda dos Antins. O Ranger vai tancando um pouco, segurando o dano ali para a Thalia do Ranger não encontrar tantas dificuldades nesse começo. Perfeito então, né? Ambos os caçadores começam pela parte superior ali da selva, com bônus invertidos, obviamente. Tem que ficar de olho no caminho da Thalia, né? Para o pessoal também já pegar, já entender como ela vai funcionar, essa velocidade. E muito mais do que somente a Thalia, né? Mas toda essa estrutura de selva, vamos falar já já disso, porque como o Tichinha falou, tem Gank Seda aqui na rota do topo. O Ranger pode fazer a entrada, foi para cima, o Provocar já entra, a pressão ainda continua, está muito isolado o Tai. O Flash chegasse, mas a secção ainda continua. A primeira bate pode sair, conseguiu a belíssima lentidão, que bela saída do Tai. Recuperou vida, deu lentidão, saiu bem com o Flash, né? Esperou o Ranger utilizar ali o seu Q para saber para que lado ele podia desviar, para não continuar tomando a lentidão da Thalia. Ganha informação, dá todo esse espaço para o Xhine agora com o seu Skarner tentar fazer a sua rotação. Ainda tira um pouco de vida do Ranger, o que vai prejudicar um pouco a velocidade com que essa Thalia faz a selva. Percebe que ele passou pelas Aquaminas e está indo em direção aos Lobos, barra bônus azul ali. Então, dá uma pequena atrasada na selva do Ranger. Importantíssima agora essa movimentação. E frisar agora justamente nessa mudança que tivemos na selva, uma mudança importantíssima. O Orunguejo vira um elemento muito mais impactante nas partidas. Agora no início nasceram dois Orunguejos, mas posteriormente essas duas execuções, nascerá somente um, que concede uma quantidade de experiência muito alta e de maneira aleatória, na parte de cima ou de baixo do mapa. Então, os caçadores têm que ficar muito ligados e isso dá uma brecha muito grande para os caçadores mais agressivos poderem tentar dominar um pouco mais esse jogo. É, e você já presta atenção, né? Como a Thalia tem que focar em campos da selva que tenham somente um monstro neutral, somente um campo, né? Então, ela fez o bônus vermelho, saiu, aí fez o Orunguejo, aí fez o azul, agora faz o Grompy. Ela atrasa fazer as Aquaminas, os Lobos ou até mesmo os Crooks, que são mais minions ali, né? Mais tropas que você vai acabar tendo dificuldades, Antins. É a vez do Sheen se apresentar na rota do topo, porém o Thay estava muito longe por ali, ele tinha aproximação, vai causando bastante dano. Agora sim, consegue uma bela passagem, já faz o flash, garante a lentidão. A perseguição ainda continua, os Antins com pouquíssima vida, eles vão tentar o dive com o nível baixo, mas tá lá! É forço! O blood e a INTZ abre o placar! Ótima chegada do Sheen, tinha muito espaço pra ele percorrer, pra poder perseguir o bom flash dos Antins, pra tentar sair, o Thay esperou o momento certo, Ranger? Olha, o Ranger foi visto incendiar pra cima dele, o Redbet não contou conversa, foi pra cima diretaço. É, viu que o Ranger tava avançado, se ele acerta, né, esse knock-up, o Ranger poderia ser eliminado. Então, foi obrigado a gastar o seu flash, e uma Thalia que já não tem tanta mobilidade assim, perde o seu flash, então se torna ainda menos perigosa aí, pro lado do time da INTZ. Que sai na frente do jogo, sai com esse 1x0, e o Sheen conseguir colocar vantagem. Isso vai ser muito bom, esse recurso que ficou na mão do Sheen, já tá com a bota, vai ativar o Predador, e vai tentar transformar e dar esse recurso das rotas laterais, para a rota do meio, tá o replay da jogada. Uma boa chegada do Sheen, sabendo da informação que tinha recebido há pouco tempo atrás. E olha o Thay como ele espera agora, espera o flash, e vai atrás, pra poder dar lentidão, e ganhar ainda mais espaço. Aí o Sheen vai ser obrigado a gastar o flash, e o Thay fica tancando aqui embaixo, né? Então, Thay é um novo jogador nesse time, e é um novo jogador na rota superior. Ele já jogou por três rotas diferentes, a quarta rota dele, né, competitivamente. E com isso, ele está mostrando uma boa comunicação aí com o caçador. O Thay sempre teve essa qualidade de ser muito versátil, né? Ele e o Minerva são incríveis. Sim, eles conseguem se adaptar muito bem. Olha o Sheen agora sendo perseguido, consegue esquivar muito bem agora, do knockback, vai tentar ir na perseguição, equipe da Kabum. O Sheen com pouquíssima vida acertou a bola do Soninho, E aí, a situação é complicada, a eliminação é garantida para o Ranger. O Dinkendo não tinha mana, então tinha que ficar no ataque básico, por isso o Ranger já gastou as suas habilidades, pega ali o seu primeiro abate, ainda vai tentando desviar do Envy, mas é um vacilo, porque o Sheen é encontrado no meio do caminho, é uma dupla de campeãs que tem bastante controle de grupo, e o Sheen não tinha flash, porque ele gastou na rota superior. Os Antins deu essa informação, né, que precisou dar. Olha a rota inferior, Chef. Olha só, agora jogado para cima do Titã, ele que estava muito agressivo para garantir esse farm, quase foi eliminado, e nem precisou gastar ali o seu flash, hein. Ele que não veio de curar, e o Oss também não tem as feitiças defensivas, ele vem para a agressividade, mesmo assim, com um grande all-in da equipe de NTZ, o Titã conseguiu o Sangue Frio para recuar, e de novo na rota do topo, agora é a vez dos Antins pressionar o Thay. Nesse início de partida, a gente sabe que o Sheen coloca bastante pressão. Até sair a Tiamat do Thay, até ele conseguir ali fazer o seu primeiro item ofensivo, a pressão é dos Antins. O Thay mesmo falou isso, né, e agora o Titã usa o teleporte para ganhar essa pressão de rota, para ganhar a prioridade de empurrar o Nadminion, tudo bem que o Luciano do Absolute também deve dar o seu teleporte aqui na rota inferior, para não perder toda essa onda que está chegando, para tentar segurar principalmente a torre e tirar um pouco da pressão. Ele deu direto na Tier 2, ficou com medo de utilizar esse teleporte lá na Tier 1, então vai perder um pouco de tempo com esse teleporte, usa ali a sua investida, tem que tentar chegar o mais rápido possível, mas perde alguns Minions, e o Titã continua colocando muita pressão para cima do Absolute do Redbird. Tentativa de entrada agora, de novo o foco do Titã, bela a entrada do Oz para defender, ele faz a jogada de contra-ataque por ali, no mesmo tempo que o Redbird joga o Titã para cima, o Oz isola completamente o Absolute, interrompendo a tentativa de entrada do engage. A ideia não é lutar, a ideia não é brigar, não é criar alguma coisa em cima disso, é deixar o Titã livre para empurrar, farmar e pressionar essa torre. Olha o bait, olha só, agora o Absolute pode ser pego, uma boitada para cima dele, o combo total é evaporado, amigo, o que é isso? O Absolute não tinha essa informação, foi para frente, gastou só o único feitiço que ele podia ter ali para escapar, já que ele não tem o Flash, e com isso, paga com a sua vida, fica o abate na mão do Oz, e pode ser a primeira toa do jogo para o time da Kabooshep, porque tem muitos minions, tem uma Caitlyn, e o Absolute não tem teleporte, e o Envy também não tem, só se o Tyve ajudar. O Absolute não está conseguindo atuar nessa rota inferior, 69 a 49 de farm, o Titã de novo, impondo seu ritmo agressivo, indo para cima, é a marca do jogador que vem dando muito certo, e ele de novo consegue fazer isso, claro, aproveitando todo o potencial de uma Caitlyn na rota, em cima de um Lucian, já era esperado que essa dificuldade acontecesse, vamos ver se o Absolute consegue correr atrás do prejuízo ao longo da partida. É, ele está jogando com o matchup, está jogando com o que tem aí, com o matchup, que é muito importante, utilizando bem o poder da Caitlyn, como você disse, a torre só não caiu, porque o Sheen chegou ali para defender, e com isso, eles acabaram recuando, invade o Ranger, rouba o bônus azul, deixa ali para o Jinkedo, depois o próprio Ranger pode fazer o seu, então fica bônus azul na rota do meio, e bônus azul no caçador, mas o Sheen já tem meio que uma noção disso, vai ali pelo rio, tira as sentinelas, o controle de visão no rio está muito mais importante, não que não fosse antes, mas ainda está muito mais importante, com todas as importâncias da selva, com a importância do Arunguejo, com a importância da rota inferior, campeões diferentes e tudo mais, então está muito, muito interessante, e o Sheen já sabendo disso, vai invadir. Pois é, ele precisa controlar bastante essa rotação da Thalia, ele que já sabe que do outro lado ela vai se fortalecendo, já pegou o seu primeiro abate, é uma campanha que pode ser bastante impactante com as chegadas a partir do nível 6, está aí já, encontrando o Sheen, e olha esse dano, a perseguição continua muito forte, que combo do Oz, ainda é deficiente, o próprio Oz garante o abate, e a Kabum vem implacável. É o Oz atirador, é a novidade do pet aí, já pegando os abates, mas garantindo, não só esses abates, dando recurso para o Alistar, mas principalmente, tira o caçador, e abre o espaço livre para o time da Kabum, poder fazer aí, o seu primeiro dragão do jogo, dragão do oceano, uma ótima chegada da dupla da Kabum, do trio, né, que o Ranger chegou junto também, e eles querem mais, o Ranger tem um teammate, chefe. Olha só, agora fechando a passagem, evita agora, por qualquer tipo de fogo da equipe do NTC, agora sim, utilizando ali, a perseguição implacável, mais a chegada do escudo do Rakan, um combo de fuga que é muito eficiente. É, tipo, como você falou, tiveram que usar para fugir, não podiam trocar por ali, nós temos o replay da jogada, essa sentinela deu a visão, nasce o Aronguejo, o Sheen vai iniciar, e só o dano inicial da Thalia já é importantíssimo, ele atira a metade da vida, comba com a coelha eletrocutar, e aí, o escudo do Rakan dá uma pequena ali, segurada na vida do Sheen, mas não o suficiente para o Oz garantir o segundo abate dele, o terceiro da Kaboom. Como eu falei, essa mecânica dos Aronguejos agora, olha só a rota inferior, antes disso, acaba garantindo o abate em cima do Ranger Absolute, a INTZ tenta revidar, é um toma lá da K que não para. É, chegou bem o Sheen com o ultimate, está no tempo de recarga, Redbert com o flash ultimate incendiar tudo para acabar ali, tentativa de entrada dos antins para garantir esse abate, acaba não conseguindo força também o flash do Thay, fica feitiço por feitiço no final das contas. E chefe, o Thay não falou quando ele pegasse ali, a Tiamat ia virar a rota? Não virou, né? Por enquanto não, os antins... O farm também está muito atrás, não é, e os antins foi para a primeira tab ninja, então tem essa resistência melhor para fazer as trocas contra a Camille e usou bem do matchup e das habilidades, está aí o replay, né? Uma bela ultimate que o Musa mesmo falou, não tinha escapatória nenhuma que o Ranger pudesse fazer ali, ainda gasta aquele flash, eu acho que de maneira até desnecessária, ele poderia ter economizado feitiço. É que ele estava cult do Sheen, então acho que ele tentou ganhar tempo para o Sheen dar um provocar e tal, mesmo assim como você falou, podia ter guardado o flash, não adiantou de muita coisa, flash Hextech do Oz para passar pela parede aí e limpar essa sentinela de controle e a pressão do Titã continua, 96 a 89, ele continua um pouco à frente, chega a estar ali agora, é a Kabum que é a primeira torre do jogo. A execução vai sendo muito boa por parte da Kabum nesse quesito de limpeza, de visão, de domínio, de rotas e vai acontecendo de maneira bastante fluida, tanto que serão premiados agora com a primeira torre do jogo. Está aí então já garantindo essa vantagem a mais em cima da equipe de NTZ, enquanto que o Tai busca essa mesma coisa lá em cima, claro que agora a bonificação inicial já foi dada, mas uma torre seria muito boa para o NTZ. E eles deixaram o ouro inteiro para o Titã, você viu, 650, eita, que dia feliz para o Titã destruir a primeira torre e poder fechar o seu primeiro grande item. No mesmo lado, o Arauto sendo feito, vai ficar aí na mão do Sheen, então ele pode tentar destruir essa torre e olha que ele de ouro entre os atiradores já, chefe. 4,600 contra 3,800. Justamente devido a essa outra prioridade que o Titã recebe, para receber esses recursos, alocar tudo o que ele precisa para garantir o crescimento da Caitlyn. A gente sabe que o momento dos atiradores não é o melhor possível, mas se ele está correndo para essa itemização mais agressiva logo de início, fazer por ali a chuva de canivetes para depois somente no terceiro item, quem sabe vir um gome do infinito, ele pode se fortalecer e olha o Timato, o Hextech chegado no Galho, jogando todo mundo para cima, o Tejagano de primeira parte, ele quer continuar agora, ele tem que sair, está com pouquíssima vida, a perseguição intensa em cima dos Antins, ele vai ser o pliterado, aí NTZ entra em aceleração. NTZ coloca o combo que eles criaram, que eles montaram no draft, o ultimate da Camille, chega o Galho, chega todo o combo do Redbert ultado também, garantir todo o controle de grupo para pegar o Abate e do Abate transformar isso em objetivo. Tiram o Dinquedo, tiram os Antins e transformam isso na primeira torre do jogo para o time da NTZ. Muito bem jogado, o Oz. Olha o Oz tentando de novo o combo, segurando somente o jogador por enquanto, perseguição para cima do Envy, não é o melhor possível, tudo bem, foi somente o Flash Hextech, então não é uma grande perda ali para a equipe da Kabum, mas mesmo assim, eles acabam perdendo a torre da rota do topo e da rota do meio e foi o que eles tentaram fazer para resgatar alguma coisa, né? Aí o replay, né? O Ranger vai ser, o Dinquedo do Discova vai ser pego, ótimo o teammate, ele é, além de ser puxado, né, pelo Skarner, vem o teammate do Galho que dá o knock-up e aí entra o Redbert ultado lá atrás, trava bem, né, a Thalia, não deixa o Titan entrar e os Antins tinham ido, né? Ele não precisava ter ido também, era outro que podia ter esperado, mas tentou ganhar o tempo, tentou dar espaço para o Titan, principalmente, bater e para a Thalia do Ranger conseguir, mas o Redbert fez todo esse zone muito bem feito e utilizou um bom teammate. O jogo está bom, o chefe, o jogo está pegado, esses dois, duas torres para o NTZ colocaram eles de volta em questão de ouro e principalmente na frente em mapa, então espaço que eles podem contacionar agora se torna muito maior, o jogo está muito bom para abrir esse CBLO. Pois é, com toda certeza, como eu falei, um tom malada cá que não para, a INTZ indo bem, a Kabum responde e depois a INTZ mais uma vez tentando essas batalhas e as duas equipes muito bem focadas em todos os objetivos da partida, em todos os fundamentos, eles vêm justamente focando muito bem esse controle de mapa como a Kabum fez, tentando o controle do Arongueja, aproveitando da agressividade que tem o Renja com a sua Thalia para tentar jogar um jogo mais agressivo no 1 contra 1 contra o Chine, mas a INTZ responde muito bem nas teamfights e conseguiu justamente com esses abates abrir mais espaço de mapa como você falou, e agora estão aproveitando. Olha só como eles entram para colocar as sentinelas. Lembrando, melhor de 3, chefe, então só o primeiro jogo é muito importante sair na frente nessa estreia, tem que ter nervosismo, o primeiro jogo é sempre muito importante e por isso nós vemos duas equipes jogando também com muitas cautelas, mas não perdendo espaço para brigar por objetivo. E a INTZ invade, coloca as sentinelas, tenta encontrar o seu pick-off, tenta utilizar o poder do Skarner de puxar alguém, do Redbert, de usar o combo, pistor utilizado ali por parte do Titã, na retirada dali e o Oz a todo instante vai ameaçando que ele pode combar alguém. Está combando bem, está combando muito bem, o Oz está em dia, está fazendo grandes entradas ali com o seu Alistar, está conseguindo realmente ser efetivo para a equipe da Kabum, por enquanto eles ainda não conseguiram muitas eliminações, mas eles estão tentando sempre controlar esse potencial de agressividade para cima da equipe da INTZ, que justamente está tentando também achar os seus momentos, a composição, a entrada da INTZ é extremamente poderosa, mas a Kabum tem um potencial muito grande de conseguir responder e até de um certo catchback efetivo, Tixinha. É, eu acredito que o time da Kabum, ó, quase foi pego, sim, o time da Kabum tem esse cerco muito forte, está ali, a Caitlyn, Zoe, o controle de anti-bush com o Shen, daqui a pouco vai ser muito importante para cancelar um pouco dessa jogada, né, do Scanner, do Galho, e etc, e principalmente, deixar esse hard carry na mão do Titã, que está de Caitlyn, que está muito farmado, está com bastante ouro, e é uma Caitlyn, vai crescendo bem no jogo. Pois é, você vê que ele não fechou ainda nenhum super item ofensivo, ele precisa voltar para a base ainda. Ele está indo para um canhão ou para uma static, né, como primeiro item, ele parou. Tem sido bastante um padrão também, essa opção entre ou a chuva de canivetes ou você vir com o canhão logo de cara, vamos ver qual vai ser ali, canhão, exatamente, essa é a primeira escolha da Caitlyn do Titã. Lembrando que são os itens que foram mais caros, com toda essa mudança nos acertos críticos, né, mudança no crítico, foi muito importante nesse patch, grande mudança do patch aí, então o item acabou ficando um pouco mais caro, 2,900, o custo dele total ali, ele já finalizou, ganhar distância, importante ali para a Caitlyn do Titã, e vamos ver agora qual será esse segundo grande item do Titãzinho. Perfeito, então, vamos acompanhando agora como é que Kabum vai alocar, justamente a prioridade do seu atirador, a gente sabe que eles estão tentando deixar muitos recursos para o Titã conseguir brilhar, a equipe do NTZ vem dividindo isso um pouco mais, afinal de contas eles precisam de uma entrada muito forte em conjunto para dar certo essa grande composição de Auin, então realmente são duas composições bastante interessantes de se observar, Tichinha. Titã consegue tirar a sentinela, outra detectora, mas olha essa entrada, fantástica iniciação da equipe do NTZ, o ocego para trás, o Titã consegue sair com o Flash, o seu suporte pode pagar com a vida, ele está com pouquíssima, mesmo assim ainda continua a perseguição, conseguiu sair para a lateral, o Ranger agora vai ficando para trás, não conseguiu o deslocamento e acaba sendo eliminado. O Titã deu um ótimo desengage, o Ranger chegou para tentar ajudar, mas não conseguiu usar a chefe bem e o seu ultimate, não foi por cima das pedras por ali e acabou não dando a fuga que queria depois do engage fortíssimo do Redbert, eliminação na mão do time da NTZ, Titã e Jinkeda ainda conseguem segurar essa torre, mesmo assim, vantagem de novo na luta, vantagem de novo no combo para a NTZ, Jinkeda. Meu amigo, o Redbert foi monstruoso nessa iniciação, ele deu um passinho para frente, dando a impressão que ele iria focar na definição da sentinela e olha o que ele fez. Já foi com o Flash, né, ultimate, combo, faltou um pouco de dano, saída foi muito boa, aí o Wasp paga a conta por um pouco de tempo e aí quando chega a Thalia do Ranger, ele tenta travar e ele não vai no ultimate e aí morre no absolute flash pela parede e consegue pegar o abate, bem reconhecido, foi até o absolute que gritou bastante aqui, né, quando o Ranger não foi por cima do seu muro. De novo, disputa ali pela Aronguejo, chega antes, a equipe da Kabum tá chegando bastante com prioridade nesse Aronguejo pra curantir essa experiência e um pouco de divisão do Rio e eles vêm pra mais um a fúmula de bônus de dragão e é mais um do Oceano. Sim, é importante, dois dragões do Oceano, dá esse sustain pro time da Kabum, Flash do Jinkeda acertou a bolota de Zoninho, mas... Um galho, né? É, um galho, já tá com bastante vida, né, então vai segurar bastante esse dano que entra aí do time da Kabum, principalmente que o Jinkeda ainda não tá aquela Zoe de explodir realmente alguém, principalmente um galho. Esse é o grande ponto, a Zoe realmente é uma campeã bastante impactante quando você consegue uma grande vantagem de início, ela fica bastante mortal, mas com essa passagem igualitária do tempo, talvez ela não consiga ser tão impactante no jogo, somente no Lucian, nessa composição, talvez a Camille... É, ela vai ser, a bolota de Zoninho é muito importante, mas precisa de um cajado vazio, precisa de mais ítens, né, do que só... Uma explosão direta, aquilo de você acertou e você pode largar o mouse que vai realmente ser eliminado, ela precisa de muito recurso. Ou se ela estiver muito fidada ou se for late game mesmo, que aí ela faz isso com qualquer um, porque é a Zoe, né? Chegada e rotação do time da Kabum vai proteger essa Toy Tier 2, foi pego. Avanço do Oz pra cima do Redbert, ultimamente pra ganhar tempo, ele garante encanto duplo, mais um avanço, agora se deslocando, ainda teve escuro se precisar, mas nem precisou, agora sim, ele vai sair do alcance, perdeu grandes recursos, sim, claro, mas permanece com a vida. Sim, e outra, dá o espaço, tira a pressão no topo, que tava sofrendo um pouco ali, né, o time da Kabum, importante, deixa o espaço pro Titã poder empurrar o máximo possível, aquela de Toy Tier 1, ainda não foi eliminado de novo. Aí complicou, mas agora ele saiu bem demais, o Redbert tá esquivando de tudo, o Bonsador conquistado pela equipe da Kabum, mas olha o Absolute na agressividade, partindo pra cima, teve proteção do Redbert e mais uma vez, acabou não sabendo se avançam, tem chegado agora a cobertura do Titã, pela rota do meio, continua também a agressividade pra cima do Sheen, quem faz escudo de corpo agora é o Inve, que é obrigado a gastar o Flash pra longe, o Santini ainda continua, Jinqueiro logo na backlight tentando essa proteção, enquanto isso, na rota inferior, o Thay conquista a torre, quem achou que ia sentir falta do split punch do Aiel, olha o Thay aí! É, o Thay fazendo um grande trabalho, não apareceu, a NTZ conseguiu o desengage, mas o Thay destruiu a Tier 1 da rota inferior, já tá dando recal, vai se recuperar e pode se juntar à equipe com o Teleport, tem muitas sentinelas do time da NTZ atrás da linha da Kabum e com isso o Thay pode aparecer. Aí então, a Kabum aproveitou essa divisão da equipe da NTZ pra avançar o máximo possível pela rota do meio, conquista mais um pouquinho de espaço, vai encostando também no ouro, uma partida, Tixinha, completamente em aberto, as duas equipes tomando ótimas decisões, NTZ com grandes iniciações, o Redbird jogando muito bem, o Thay conseguiu se adaptar e olha só, falando no Thay, acaba ficando isolado, o time da Freak Stack e eliminação pra cima dele, chegada do galho, vai dar um contra-ataque, a NTZ, foco total pra cima agora nos seus adversários, eliminação em cima no Ranger, fica um por um nos abates e olha o kiteback, a NTZ tentando voltar agora, perseguição ainda na Kabum, não consegue acertar a bola no Soninho, consegue um zone e a teamfight é encerrada. Sim, sai muito bem, o time da NTZ poderia ter perdido ainda mais jogadores nessa armadilha que a Kabum montou, o controle de grupo, alguém caiu na armadilha, já era, entra a bolha do Soninho, entra o controle da Thalia, o problema é que o Randy já estava muito à frente, acabou sendo pego, um bom time-mate do galho do Envy, porque até o Thay morrer, ele estava por ali, então ele o tocou, pegou no aqui pros quatro jogadores, como a gente vai poder rever aqui, uma ótima armadilha do Titã, pra meio que iniciar tudo isso, enquanto nós vamos vendo ao vivo o Titã destruindo a toa, e tá aí, o Thay ganha um pouco de tempo, mas cai o galho com o ultimate, levanta três, no caso só não pegou o Oz, mas cria o espaço, a entrada do Red Badge também cria o tempo necessário pra NTZ dar o seu desenguejo de Shep no ao vivo, tava rolando o luto, e o Titã morreu. Olha só, agora o Oz por ali, sendo pressionado, porque já teve eliminação pra cima do Titã, o seu companheiro já foi embora, e diga tchau Oz! Ficou por muito tempo na rota superior, o Titã e o Oz pra destruir a torre, e demoraram pra destruir essa torre, Shep e pagaram muito caro com isso, são dois abates importantes, e o Barão iniciado. Barão importantíssimo, agora acabou com menos dois jogadores, momento crítico da partida, tentaram fechar a parede, agora o Corrente já conseguiu, os valores dos jogadores, a perseguição aqui fora ainda continua, eles ainda fazem essa pressão total pra cima do Wave, que pode ser eliminado, saiu com pouquíssima vida, o Barão foi resetado, acabou, conseguiu com dois jogadores a menos, parar o objetivo! Essa era a ideia, uma ótima parede de Atalia, travoumente todo mundo, controle de grupo em cima do Envy, que foi obrigado a recuar rápido, e os Antins fazendo a linha de frente, então a Kabum fez muito bem, a escolha de parar o Barão, e ainda ganha na rotação, pra chegar nessa torre, o problema pra Kabum, é que é uma Atalia como a Zoe, e nós temos o replay da jogada, teleporte do Tai lá atrás, na entrada ali do Oz, em cima do, desculpa, do Red Bad em cima do Oz, e depois do Titã, contra três jogadores, no final quatro jogadores, não tinha muito o que fazer, e olha ao vivo de novo, o teleporte duplo, não foi nem só o Tag que chegou, e lá embaixo, eliminação garantida, não vivo, e eles ainda continuam, a perseguição pelo lateral, agora sim, voltamos mais uma vez, os Antins sendo completamente dispostos, o Double Kill, na jogada pro Absolute! Kabum vai se perdendo, chefe, ele não pode ficar tão avançado, tão separado, olha o como... Olha a entrada do Tai, o Tima do Hextech, pra Senhor do Dinkedo, como continua, chegando no Galho, por ganhar o tempo, caindo um, após o outro, são quatro abates confirmados, vamos aí, NTC! Solte o Tan vivo, dessa vez será muito mais complicado, parar esse barão, chefe, a NTZ ainda tem todos os jogadores vivos, e iniciam o barão, não fazem com tanta rapidez, assim, mesmo assim, não tem o perigo da Kabum, de ir por ali matar alguém, e chefe, o barão sim, ficará na mão do time da NTZ, que usou melhor, esse poder da composição, a todo instante, dando esse pick-off, em cima da Kabum, a todo instante, eliminando os jogadores da Kabum, que estavam muito avançados, para destruir a torre, erraram no topo, ficaram avançados, erraram aqui na rota inferior de novo, ficam avançados, e vão tomar o engage, olha só, que belíssima entrada, um foco rápido em cima do Ranger, o que o Red Bert, está fazendo nesse jogo, é fantástico, o Absolut ainda desce, agora para aproveitar, olha esse combo, a entrada, como eles conseguem sincronizar, o atordoar, juntamente ali com o Provocar, garantir um double kill, e de novo, agora é a vez do Tai, fazer uma extensão, a NTZ, está lutando muito bem, e outra, a Kabum não pode, se colocar em uma zona de conforto, de achar que está em uma distância ok, para não ser iniciada, porque o time da NTZ, cobertura de distância, isso, e é rápido e fácil, para um Rakan chegar, para um Gario chegar, para uma Camille chegar, então a todo instante, parece que a Kabum está assim, ah, estamos seguros, ninguém vai iniciar na gente, e vem alguém de fora da tela, e inicia, então foram duas, três vezes que isso já aconteceu, e dessa vez, tem um barão para a NTZ, e o primeiro dragão da NTZ, que é um dragão da montanha, para combar ainda mais, com esse barão, para destruir a torre, situação da Kabum, não é nada boa no momento, as circunstâncias, estão todas a favor da equipe, da NTZ, que vem com pressão total, acumulou, olha a onda de Minos, nessa rota inferior, e vem chegando outra onda, ainda logo atrás, a Kabum tenta fechar a parede, agora para isolar todo mundo, fica somente o Envy por ali, mas eles vão partir, para cima de um galho, não vale a pena, por isso mesmo, eles ganham só mais tempo, para fazer a limpeza, da onda de Minos, e preservar um pouco de tempo, da sua T3, porque a T2, já vai cair, e passar o tempo do barão, que eles precisam, recal, olha o Gage, de novo, tentativa de entrada, agora por parte do Sheen, ele deu o flash, para a técnica, e ultimente, o Oz fica para trás, acaba sendo eliminado, enquanto isso, mais uma torre cai, a outra T2, a T3, na rota inferior, vai ficando exposta, e a equipe da Kabum, só pode observar, eles sabem que um passo, agora acaba com o jogo, a Thalia do Ranger, até acertou um bom combo, em cima do absoluto, mas não pode iniciar, foi, de novo entrada, agora do Redbert, ainda consegue sair de pé, praticamente impossível, agora sim, acaba sendo eliminado, mas vai junto também, os Antins, Inibidor no chão, a INTZ quer finalizar o jogo, última do Hextech, se expõe demais por ali, o Thaian está em cima do Titã, a perseguição ainda pode continuar, o Dumball Kill é garantido, a INTZ quis demais, sacrificou dois membros, pode perder ainda muito mais, mesmo assim, eles conseguem mais o Inibidor, a INTZ vai limpando a base da Kabum, é, os dois inimidores destruídos, são Super Minions no meio, Super Minions na rota inferior, o chefe Kabum até consegue alguns abates, mas não conseguiu se defender, que era o objetivo, vai caindo a base, vai caindo o jogo, a INTZ vai colocando muitas vantagens na partida, toda essa pressão de rota, ainda tem um minuto de barão na mão, para utilizar, é muita coisa, ajuda no recal, ajuda a organizar e limpar, ali as sentinelas, voltar mais rápido, Absolute 7 barra 1, ficou muito forte com o seu Lucian, e está aí o replay da jogada, que começou com essa iniciação, do Sheen, saiu bem o Titã da distância, mas o Oz demorou para o Altai, quando o Tom nem o time do Alistar, foi suficiente, para segurar o dano, do Lucian do Absolute, não tinha mais o que fazer, parece que a gente descobriu, o segredo daquela T1, será que era o Absolute, juntamente, ali com o Red Vert, porque vai dando certo, demais, eu disse, o jogador certo, mas é o jogo, calma, mesmo assim, tentando raipar os meninos, está certo, está certo, estou jogando muito bem, fazendo uma ótima rota inferior, e a NTZ em si, utilizando muito bem, a sua condição de vitória, com que foi criado esse draft, foi executando melhor, do que o time da Kabum, e agora usa, os 10 segundos, que faltam aí do Barão, para tentar levar, essa T2 do Tom, Perfeito, então, a pressão continua, é a última torre de rota, meio, e rota inferior, já não tem mais defesa alguma, Super Minions, vão empurrando, cada vez mais, em direção a base, a Kabum, vem se segurando, aos poucos, como dá, tentando fechar o máximo possível, utilizando o zoning das armadilhas, a limpeza é boa, eles tem uma Thalia, e uma Catering, que fazem isso de maneira, relativamente fácil, juntamente com a Zoe, então pode dar trabalho, para a equipe de NTZ, o grande problema, são essas entradas relâmpago. É, lembrando, o Titã, ele foi para o Gumi do Infinito, como o segundo grande item, então, lembrando todas as mudanças, também, do Gumi do Infinito, ele não dando mais o crítico, ele dobrando, o que você já tem de crítico, então, acaba sendo, um item bem interessante, que ficou muito mais caro, do que já era, e a Kabum, agora, vai tentar segurar, usar esse poder da Katering, do Titã, da Thalia, e até mesmo da Zoe. Pois é, o que eles vêm fazendo, como eu falei, tentando segurar, esse avanço da equipe de NTZ, a limpeza da Kabum, pode garantir, uma boa extensão, de tempo de jogo, e a NTZ sabe disso, não pode vacilar, um passe em falso agora, pode tentar fazer uma reviravolta, a favor da equipe da Kabum, claro que a vantagem, que a NTZ constrói, já é muito ampla, e isso, é muito importante, para a equipe da NTZ, tentar entrar agora na base, e finalizar a partida. É, o Absolut foi para a base, fechou o terceiro item, e acabou, comprando, ali, o seu colhedor. Chine fica exposto, agora, a entrada do Osser, completamente isolado, e olha também, a resposta do Red Vert, indo da backline, afastando todo mundo, da equipe da Kabum, a Uta vai se estendendo, já faz entrada também, o Thay eliminando a Zoe, a Kabum completamente separada, a iniciação foi deles, mas eles foram contra iniciados, acaba ressuscitando agora, não, onde o Guardião, por aqui o Thay também, vai ganhar uma sobrevida, mas acaba sendo eliminado, a perseguição da Absolut é muito forte, enquanto isso, o Elte protege, vai segurando o máximo que dá, o Ultimate não vai ter a união, acontece, mas não é o suficiente, três apates da NTZ. Titã ainda vivo, Ranger também, tentando ganhar o máximo de tempo possível, cancelar a da NTZ, que é mais um inibidor, chefe, são três inibidores destruídos, e quem sabe até a vitória. Pois é, pode vir o fim de jogo, a onda de Super Minus é gigantesca, o foco agora em cima das torres do Nexus, a NTZ não vai parar, a Kabum tenta se defender, operaram o milagre, mas é praticamente impossível, o Nexus está exposto, e sim, senhoras e senhores, está lá, a NTZ abre um, uma zero na série. Jogo finalizado, a NTZ consegue executar, e principalmente depois do Barão, garante o mapa e a vitória. Belíssima partida, e a NTZ e Kabum jogando com força total, um jogo que ficou naquele tomalada cá o tempo inteiro, com grandes tomadas de decisão das duas equipes, mas a NTZ tinha uma composição que foi maravilhosamente executada. A Zoe não conseguia jogar, o Tai mostrou agora nessa última luta, tudo bem, já tinha muita vantagem, mas quando as coisas estavam iguais, igualadas, a Zoe não conseguia jogar, a entrada do Galo era importante, a entrada da Camille era muito importante, e o Lúcio conseguindo pegar os abates, conseguindo ficar livre para bater, coisa que o Titã tinha muitas dificuldades pela composição que a NTZ criou. Vamos acompanhar tudo mais uma vez então? Melhores momentos na telinha para vocês, essa vitória da equipe da NTZ garantindo 1 a 0 nessa série melhor de 3. Os dois caçadores aparecendo cedo, nível 2 a Thalia gancou topo, aí depois nível 3, nível 4 ali, gancou no topo também, o time da NTZ, eles conseguem um abate na mão do Sheen, que começou um pouco melhor, apareceu, logo depois o Sheen vai ser pego, e não tinha flash, a rota inferior do time da Kabum começa a ganhar mais recursos, começa a ganhar prioridade, o Oz pega alguns abates, os dois primeiros dragões foram do time da Kabum, dois dragões do Sheen, e aí é quando a Kabum começa a tomar os primeiros pick-offs, a composição começa a entrar, você percebe que não tem como a Zoe, não tem o que a Zoe fazer, ela está travada por uma Camille, untada por um Skarner, e vem o Ultimate do Galho. É, tem um overkill, até desonesto, né? A equipe da Kabum foi muito bem na fase de rotas, eles venceram em farm nas 3 rotas, conseguiram fazer isso muito bem, só que como eu tinha comentado, a força do NTZ era isso, era a sua composição, a Teamfight muito explosiva, como você comentou durante o jogo, a entrada de fora da tela, e isso pegava a Kabum no contrapé, e não tinha como eles reagirem. E aí quando eles pegaram o barão, eles conseguiram acelerar bem, porque tinha uma onda de minions muito estacada na rota inferior, também um controle de mapa bem feito pelo time da NTZ, e depois era mais tranquilo eles conseguirem iniciar, e já destruir os objetivos, e aos poucos, iam pegando um abate aqui, dois ali, e iam destruindo todos os objetivos. Uma bela execução da equipe da NTZ, que conseguiu também garantir aquele barão que mudou definitivamente a história do jogo, a equipe da Kabum começou lutando bem, tentando garantir ali a sua força individual no rota-rota, para depois expandir esse jogo. Fez bem uma rota-rota, a equipe da Kabum foi bom. Conseguiu sim, abriu a vantagem, deu a primeira torre para o Titã, conseguiu se fortalecer com a Caitlyn, mas no fim das contas, a composição, o jogo em equipe, o famoso macro-gaming da equipe da NTZ, foi melhor. Foi melhor, e aí o Tiba Luta não tinha muito segredo, eles já tinham muito mais forças, eles separaram, o Thay ficou lá atrás, tancando a torre, e a Zoe, que não tinha muito, porque assim, o time da Kabum ele trava a Zoe, de um jeito que a Zoe não consegue causar dano, porque ela precisa de distância para causar dano, ela precisa ficar longe do adversário, e carregar o seu ataque, o mais distante possível, então no time da Kabum ela não consegue, aí não causa dano, o Thay elimina, e acaba toda a luta. Pois é, realmente a equipe da NTZ conseguiu entender melhor o que precisava fazer na partida, garantiu então belíssimas estratégias, grandes entradas, e abre 1 a 0 nessa série, porém dócil, a Kabum também começou fazendo um bom início de partida, é tentar acertar agora, para ver se consegue um empate. Sem dúvida.